Meus amigos e amigas internautas, eu vou cantar para vocês agora de autoria dos Nonatos um trabalho intitulado A Vingança do Tempo. Antes eu peço que vocês dêem um like, se inscrevam no canal, deixem o seu comentário e também compartilhem o vídeo, ok? Então vamos com A Vingança do Tempo dos Nonatos com Jota Souza. Sem falar o destino nos ofende, sem ter arma nos gera cicatriz. E a cadeia dos anos, quando prende, não aceita abescorpos de juiz. A doença aparece e não avisa, e só o tempo é um marco de divisa, separando o velhíssimo cidade. Essa prova quem faz não sabe a nota, e cada dia é um peso que Deus bota na carrada do frete da idade. Sem receio das multas abusivas, no autódromo da rua a lágrima corre. Nossos olhos parecem fontes vivas, onde o rio do pranto nasce e morre. O deserto na área dos cabelos, como o tempo tampouco são os pelos, que nem é necessário usar um pente. Quando menos se espera, a vida é pega, e a mensagem da morte quando chega, o leitor desconhece o remete. Quando a gente envelhece, a vida ensina que o cansaço é um monstro a ser vencido. Pesadelo faz parte da rotina, e a esperança é um sonho adormecido. Sem o ar, os pulmões perdem o impulso, qual é o sangue, na veia falta o pulso. Por não ter mais saúde de reserva, um dos lados do corpo fica manco. E todo o rosto é um quadro em preto e branco, que o museu da velhice não conserva. Quem se torna refém dessas mudanças, não consegue esconder as frustrações. Todo peito é um caixa de lembranças, rejeitando o depósito de ilusões. Enche os pés, treme as mãos, cresce a barriga, o fusível dos olhos se desliga, e as emendas das juntas dão problema. Todo mundo, depois que se aposenta, sente a vida passando em câmara lenta, como cena de filme de cinema. Para muito distante os sonhos vão, quando a barba embranquece como gesso. Os momentos finais da vida são totalmente ao contrário do começo. Quando a última alegria vai ser as pressas, já não são mais cumpridas as promessas. E a sentença é levada à última instância. É efêmero o estágio do prazer, e a saudade revela sem querer o retrato falado da infância. Quando a vida começa a dar sinais que o vigor jovial entrou de férias, sem revólver escalado o tempo faz um assalto na força das matérias. As viagens são feitas com limite, passa a ser controlado o apetite, e a família começa a ter cuidado. Vira o corpo uma bomba sem ogiva, esperando a contagem regressiva para o míssil da morte ser lançado. Quem compete com os anos perde a luta sem nenhum artefato de defesa. Quando o fórum de Deus mostra a minuta decretando a falência da beleza. As madeixas caindo a pele inerte, não tem creme hidratante que conserte nenhum tipo de plástica que ajude. Na agência bancária do futuro, o presente começa a pagar juros do empréstimo que fez na juventude. Na fronteira do século é Deus quem cobra que a alfândega nos pare e nos reviste. Passaporte de ida tem de sobra, mas passagem de volta não existe. A pessoa já cresce adaptada, sem lembrança do dia da chegada e sem certeza da hora da partida. Vai-se o ente deixando os acessórios, mesmo sendo por dias provisórios, vale a pena ser dono de uma vida. Então você acabou de ouvir de Autoria dos Nonatos, com o poeta Jota Souza, A Vingança do Tempo. Eu dedico a todos os amantes da poesia no Brasil inteiro. Um abraço e até o próximo vídeo, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.